Acorda, Neil! Quantas vezes você já percebeu alguma coisa tão incompreensível que a única explicação possível para ela seria uma falha no sistema? Se você alguma vez já jogou algum videogame moderno, provavelmente já viu o que acontece quando o jogo trava. Hoje vamos falar sobre algo mais ou menos assim, só que em vez de jogos mostraremos a vida real e em vez de personagens teremos pessoas ou animais reais. Ou será que não? Bem, vamos tentar descobrir. Prontos para tomar a pílula vermelha? Então vamos lá! A primeira vista, parece que neste vídeo não há nada de incomum. É apenas uma bola quicando no chão. Não parece muito interessante para falar a verdade, mas espere um pouco. Vamos dar uma olhada melhor nos movimentos da bola. Aqui ela está no ar. Agora ela quica. Mas o que foi isso? Parece que a realidade travou por um breve segundo, como a tela de um computador. Vamos olhar mais uma vez. Para voar, os pássaros precisam bater suas asas. Caso contrário, eles simplesmente não conseguem ficar no ar. A princípio, este mecanismo funciona com quase todas as criaturas que possuem asas. Bem, exceto os aviões. Mas este pardal praticamente quebra todas as leis da física e do senso comum e simplesmente para de bater as asas enquanto flutua por alguns segundos em frente a uma câmera de segurança. A Matrix esqueceu como os pássaros funcionam? Bem, na verdade, o que aconteceu pode ser explicado pelo chamado efeito estroboscópico. Ou seja, talvez a velocidade do obturador da câmera de vídeo coincidiu com as frequências do movimento das asas do pardal e deu a impressão que o animal pairava no ar. Mas o mais provável é que isso não passe de uma simples edição. Não é nada difícil fazer algo assim. Basta ver alguns tutoriais no YouTube. Ao passear de bicicleta, é provável que você não espere encontrar falhas na Matrix. A menos que você seja o Neo. Enquanto você imagina o escolhido andando de bicicleta, eis outro exemplo real de uma falha no sistema. Na direção contrária da menina vem um garotinho, o que é normal, afinal as crianças também têm bicicletas. E então, na direção contrária da menina, vem um garotinho. E não estamos repetindo, é exatamente o mesmo menino na mesma bicicleta. Eles até têm expressões faciais parecidas. Ai arquiteto, que falha grosseira. Pra dizer a verdade, não temos uma explicação para o que você está vendo agora na tela. Talvez a gota esteja pendurada em uma teia de aranha ou em um outro fio transparente. Mas por que só uma gota? Ou vai ver o tempo parou um pouco nesse banheiro e agora os agentes Mitz estão correndo para corrigir a situação. E se o John Constantine estiver fazendo um dos seus rituais na sala ao lado ao mesmo tempo, cuidado com seus gatos. Nós não sabemos muito sobre as aranhas d'água, mas uma coisa é certa, elas não dançam. Elas andam pela água, fazem suas atividades de aranha d'água, comem, mas certamente não sabem um único passo de dança e nem se movem no ritmo da música. Ainda mais com tanta ginga, mas mesmo assim, solta o som. Espere, coloca a música do bloco anterior. Ela serve também para este vídeo. Veja você mesmo, uma mosca que dança break. Achamos que ela seria um excelente par para aquela aranha d'água. Pode ser que agora mesmo elas estejam em uma batalha de dança. Realidade? De que realidade você está falando? Se isso não é um ritual antigo de pássaros, então nós recusamos a levar isso a sério. Pessoal, sério, o que é isso? Por que eles estão andando ao redor da árvore? Isso nem é uma árvore de natal? Será que essas aves estão perdidas? Ou será que elas estão se preparando para voar para o espaço? E este é o treinamento terrestre delas? Ou será que tudo isso é apenas um erro de funcionamento na Matrix, que o arquiteto não previu? E esses pássaros, na verdade, são escolhidos? Não, quanta bobagem. Encontramos outro vídeo parecido para vocês. Estão prontos? Aqui está. A Matrix dominou os ouriços. Socorro! Às vezes, quando está muito calor, parece que o ar treme e distorce um pouco os objetos. Temos certeza que muitos de vocês já viram esse curioso fenômeno. Mas, e postes que tremem? Parece que o calor não tem nada a ver com isso dessa vez. Dá a impressão que são imagens de um terremoto, mas todo o resto está imóvel. E isso quer dizer que isso é um truque de computador. Ou então, esse poste está se preparando para a batalha de dança com a aranha d'água e a mosca e já está cheio de ginga. Não, Deus! Os gatos são animais muito misteriosos e explicar o seu comportamento não é nada fácil. Eles têm medo de pepinos, atacam heroicamente as pernas de seus queridos donos e às vezes eles simplesmente travam. É, eles ficam assim olhando para o vazio, como se houvesse alguma tela invisível transmitindo a final do campeonato de futebol felino. Ou algo mais interessante. Meow. Veja só, ele não reage de jeito nenhum. O que poderia ser isso, se não uma falha na Matrix? Os gatos devem se mover. Ei, quem quebrou o bicho? Não está muito claro o que é isso. A descrição do vídeo diz que se trata de um pedaço de um dardo. Mas por que está pairando no ar perto do teto? E como ele chegou lá? Onde está o alvo? Um dardo não pode pairar no ar por si só. Ou pode? Tantas perguntas e nenhuma única resposta lógica. Talvez vocês tenham alguma ideia, pessoal. É muito legal quando você sabe fazer alguma acrobacia e pode mostrá-las às outras pessoas. O ruim é quando você não consegue parar. Ou quando algo quebra no sistema e você fica girando e girando, dando cambalhotas como um louco. O pior mesmo é que algumas pessoas engraçadinhas não conseguem resistir e ainda colocam uma música. Mas veja bem, não tem como imaginar essas cenas sem a música. Pelo que parece, essa é mais uma falha na Matrix, semelhante à do dardo, porém mais dinâmica. Nós não temos a mínima ideia de por que a folha é uma folha, não é? Então, por que ela se move tão rápido? No que ela está presa? E por que isso tudo parece um bug de um jogo de computador? Se vivemos na Matrix, então isso é um bug pequeno demais para um sistema do tamanho do nosso planeta. É sério, afinal a Terra não é o recém-lançado Assassin's Creed. Como já dissemos, os gatos são criaturas muito misteriosas. Parece que o sistema deles trava periodicamente e também que portais são abertos neles. Veja você mesmo. Aqui está um bichano preto atravessando o caminho e logo outro, exatamente o mesmo gato, na mesma trajetória. Como se a Matrix tivesse ficado sem gatos de outra cor. Ou será que tem mesmo algo a ver com os portais? É sempre um pouco assustador quando cães atravessam uma estrada movimentada. A gente nunca sabe o que vai acontecer com eles. Mas este quadrúpede não precisa nem se preocupar, porque ele literalmente se teletransporta. Sério, de onde saiu esse cachorro que não estava ali um segundo atrás? É pouco provável que o gato do bloco anterior lhe emprestasse seu portal. E não é ruindade, é só pela velha inimizade de gatos e cachorros. Bem, você entende. Lembra daquele cara que ficou travado dando uma cambalhota? Bem, parece que encontramos o seu animal de estimação. E nem nos pergunte o que este esquilo está fazendo. Honestamente, não temos nem ideia. Parece que o pobre animal ficou um pouco travado e simplesmente não consegue parar. Pular, eu preciso pular. Ou talvez ele se confundiu e comeu uma semente de café em vez de uma noz. Ou bebeu um pouco de energético e ficou no ritmo do mercúrio. Bem, você sabe, essas coisas acontecem. Nós ponderamos por um longo tempo e encontramos três possíveis explicações para o que está acontecendo. A primeira é um vento muito forte, mas não sabemos por que a pessoa filmando não sai voando neste caso. O segundo é um problema no mecanismo da cancela, que em vez de levantar e abaixar, faz ela tremer de um jeito estranho. Bem, e o terceiro é uma discoteca dentro da Matrix. Ué, o que tem? Afinal, as cancelas também precisam se divertir de vez em quando. Normalmente, quando as pessoas falam sobre erros na Matrix, elas mostram fotos de pessoas surpreendentemente semelhantes. Nós também temos isso. Basta olhar como esses dois se parecem, como se fossem gêmeos que por alguma razão colocaram as mesmas roupas, entraram ao metrô e adormeceram. É um comportamento muito estranho, vai entender. Imagine só se eles se sentassem um ao lado do outro. Não precisa ficar imaginando, vamos ajudá-los. Opa, perfeito! Vocês certamente sabem qual o princípio do funcionamento de um helicóptero. As hélices giram e elevam a aeronave no ar. Depois, basta guiá-lo. Mas, e um helicóptero que decola sozinho? Isso mesmo, as hélices quase não se movem. Mas ele vai ganhando altitude mesmo assim, como se isso fosse normal. E só depois de se locomover por uma distância considerável, é que ele se lembra de como os helicópteros se comportam. Forças sobrenaturais? Falha na realidade? Ou novamente aquele truque com a frequência da gravação? Você é quem decide. Aqui vai mais um pássaro que esqueceu como voar. Sim, igual aquele pardal do outro bloco. Não se preocupe, não há nenhuma repentina queda assustadora ou qualquer outra coisa terrível. O passarinho apenas flutua no ar. Descansa um pouco e sai voando. O que foi? Parece que nunca viu um passarinho flutuante? Ah, você precisa jogar The Last of Us. Agora temos um pequeno bônus no final do vídeo. Todo mundo adora um bônus, não é? Talvez você já tenha visto essas fotografias como prova de que todos nós vivemos na Matrix. Mas não acredite nas pessoas que dizem isso. Temos como provar a verdade. Esta é apenas uma série de montagens fotográficas feitas pelo fotógrafo chinês Zhao Huacen. Ele fotografou pessoas andando de bicicleta e depois no computador removeu cuidadosamente as bicicletas das imagens. Então, isso não é um defeito na Matrix. Melhor olhar novamente para os perus. Aí é que está a verdadeira esquisitice. Estejam atentos às pequenas coisas, pessoal. E não se esqueçam, para sair da Matrix você vai precisar de um telefone e de um like nesse vídeo. Sim, este é um novo sistema. Pessoal, é hora de pôr o cérebro para funcionar. Entre no canal Brain Time. Lá você encontrará um monte de fatos úteis, interessantes e também informações bem humoradas. Inscreva-se, prometemos que será muito interessante. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Estaremos de volta com você o quanto antes.